Queridos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí, trazendo mais um vídeo para o canal Home Onive Construção. Queridos, o vídeo de hoje eu vou estar te explicando e mostrando para vocês algo muito importante aqui acerca desses plásticos aqui que estamos colocando aqui, beleza? E eu vou te explicar direitinho a segurança. Ó, estamos levantando parede também e eu vou te explicar direitinho aqui e você vai ficar muito informado através desse vídeo aí porque esses plásticos estão aqui, beleza? Atrás desse muro aqui, beleza? Então quer ver direitinho, quer saber direitinho por que todos eles estão aqui? Então faz o seguinte, vem comigo em mais um vídeo da Home Onive Construção. Então, queridos, quando você tem essa situação, ou seja, quando você tem essa situação aqui, você precisa levantar a sua parede. Mas só que você não tem como você rebocar, não tem como você rebocar a sua parede. Até aqui, ó, você não vai ter acesso, entendeu? Não tem como você rebocar a sua parede. Aí você pode estar dizendo para mim, não, mas é só cortar o barranco aqui e dar espaço aqui atrás e rebocar. Mas, queridos, aqui não pertence a nós. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem até horta aqui, ó, tem uma hortinha, tem couve aqui, ó. Mas isso não pertence a nós. Então não podemos chegar aqui e sair cortando. Isso aqui faz parte do nosso vizinho aqui. Você entendeu? Então quer dizer, não é porque ele não tem muro que não seja dele. Isso aqui, o nosso terreno é desse muro, é desse muro para cá. Você entendeu? Para cá é do vizinho. Então não podemos cortar. Então quando você precisa, é, então quando você precisa ter que fazer uma parede e você não tem como você rebocar atrás, é importantíssimo, querido. Uma coisa que você não pode esquecer. Você precisa colocar esse plástico para proteger a sua parede de umidade e de infiltração, alguma água, alguma coisa, entendeu? Você precisa, é, proteger, colocar, olha só, ó, tá vendo, ó. Em volta desse barranco aqui, ó, nós colocamos aqui, ó, tá vendo? Em volta desse barranco aqui, ó, nós colocamos aqui o plástico para proteger. Aí aqui agora, então quando o muro estiver aqui em cima, vamos dizer, quando o muro estiver aqui em cima, você vai ter acesso. Então aí, né, você vai rebocar a sua parede. Mas aqui no caso, ó, você não tem como rebocar. Então, é obrigatório você colocar esse plástico. Se você estiver fazendo aí uma parede aí em um barranco, aonde você não tem como você rebocar atrás, é obrigatório você colocar aí um plástico para proteger o seu muro, proteger a sua obra de infiltração, de umidade. Você entendeu? É muito importante isso, querido. Isso não é enfeite, isso não é brincadeira, isso é coisa séria, beleza? Então aí, quando você tiver acesso, aí você vai rebocar. Porque aqui, quando nós tiramos o vizinho aqui, ele não tem muro, né? Ele não tem o muro dele. Então aqui, quando nós levantarmos o nosso muro, a gente vai, né, continuar trabalhando lá. E depois vamos tirar o tapume, que nós colocamos o tapume aqui para proteger, né, a área dele aqui, para ninguém invadir a obra e ir para a casa dele. Então nós colocamos aqui, mas daqui para lá é tudo do vizinho. Então, não temos acesso aqui para rebocar e temos que colocar esse plástico aí, tá bom, queridos? Mais uma para lá é tudo do vizinho. Então, não temos acesso aqui para rebocar e temos que colocar esse plástico aí, tá bom, queridos? Mais uma dica aí do canal para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, desse vídeo aí, muito importante, tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Se não é inscrito do canal, se inscreva, nos ajuda aí, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço e fui!